que está ao vivo e tem detalhes a respeito do trânsito no nosso estado do Piauí, um balanço bem interessante de ações, não é isso, que resultaram em prisões. Mas quem tem as informações é a Bruna Leão, é com você. Bom dia, Tracy, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, viu, Tracy. As operações de trânsito da Secretaria de Segurança aqui do Piauí fizeram um balanço, um balanço de janeiro de 2023 a novembro deste ano, em que foram registradas cerca de 2 mil prisões. Prisões estas que foram por receptação, alcoolemia e até mesmo cumprimento de mandados. A gente vai conversar agora com o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança, Fernando Aragão. Bom dia, diretor. Eu queria que o senhor falasse para a gente desse balanço, foi um número aí expressivo e que tem a sua participação ali em manter também a segurança dentro do estado. Bom dia, com certeza. Desde a criação da Diretoria de Operações de Trânsito, que foi criada em janeiro de 2023, porque era uma preocupação, tanto do governador quanto do secretário, doutor Chico Lucas, nesse combate à criminalidade e na redução de mortes no trânsito, a diretoria, juntamente com o Comando de Trânsito da Polícia Militar, vem desenvolvendo ações integradas com esse objetivo, de salvarmos vidas, diminuirmos o número de sequelados das nossas unidades de saúde, mas, acima de tudo, combatermos o crime, uma vez que nós falamos que o crime passa pelo trânsito. Então, foram várias ações durante esses dois anos que culminaram aí com a prisão de mais de duas mil pessoas. Então, são mais de dois mil infratores que foram retirados das nossas vias e, como você bem frisou, por diversos crimes, como receptação, tráfico de drogas, pessoas que estavam portando arma de fogo e foragidos da Justiça. Então, são quase 200 foragidos da Justiça que foram capturados dentro das nossas operações de trânsito. Então, é um trabalho que ajuda no combate à criminalidade e que vem dando muito certo também na redução da criminalidade. O diretor, o número de alcoolemia foi alto, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente com relação a esse dado, né? Que é preocupante, que causa ali diversos acidentes e perigo à vida. Olha, infelizmente, as pessoas têm perdido as suas vidas por deixarem de praticar condutas simples, né? Como o uso do capacete, o uso do cinto de segurança, não respeitar a velocidade da via e, principalmente, fazer o uso de bebida alcoólica e pegar ali a direção. Então, se nós fizermos um estudo, né? E já são vários os estudos, que mostram que um terço das pessoas que perdem suas vidas no trânsito estão sob efeito de álcool. Um dado agora que nós estamos finalizando uma pesquisa aqui do Data SSP nos mostra que em torno de 70 pessoas que morreram aqui no estado do Piauí no trânsito não possuíam CNH. Então, nós vamos lançar na próxima semana uma operação que vai ser chamada de Rota Segura, que vai ter como objetivo fiscalizarmos ainda mais esse tipo de conduta para que nós possamos diminuirmos esse tipo de crime e salvarmos mais vidas, né? Que esse vai ser o objetivo. E vocês também têm uma meta geral, né? Do Pacto pela Redução de Acidentes. Conta pra gente. Exatamente. No ano passado foi criado o Pacto pela Redução de Acidentes aqui no estado do Piauí, onde se trabalha quatro pilares, que é a gestão, a engenharia, a educação e a fiscalização. A Secretaria de Segurança se comprometeu em capacitar os seus policiais, realizar trabalhos integrados na fiscalização, com planos estratégicos, utilizando da inteligência. Hoje nós utilizamos de aplicativos e nós temos como objetivo em 10 anos reduzirmos em 50% o número de mortes e sequelados. Mas nesses dois anos, pra você ter ideia, nós já conseguimos reduzir em mais de 50% o número de acidentes. Agora nós precisamos reduzir o número de mortes que ainda está em alta. Então nós precisamos diminuir esses números. O estado tem procurado fazer a sua parte. Chamamos aqui a população também pra fazer parte desse projeto, porque sabemos que as pessoas precisam também fazer a sua parte. Então respeitando a legislação de trânsito, não fazendo uso de bebida alcoólica quando for dirigir, utilizando-se do capacete, utilizando o cinto de segurança, respeitando a velocidade da via, porque juntos nós vamos conseguir esse objetivo, que é a redução de 50% no número de mortes em 10 anos. Muito obrigada, diretor, pelas informações. Então é isso, Trece. Fico alerta pra quem está em casa. Muito cuidado quando for dirigir. Não dirigir sem habilitação, não dirigir embriagado. E é aquela coisa, fiscalização está tendo. Então fiquem atentos, viu? Volto com você aí no estúdio. É verdade, viu, Bruna? Esse é o recadinho que a gente quer passar aqui dentro do nosso Piauí. É fim de ano e a gente sabe que os acidentes preocupam as autoridades. Por isso a importância desse balanço logo agora. Obrigada, Bruna. Eu sei que você tem mais novidades, inclusive sobre a Black Friday. Estou te esperando aqui ainda dentro do nosso Piauí no ar.